Por que no monte? Por que no monte? Por que no monte? Por que no monte é o lugar da resposta de Deus? Olha, Deus mudou tudo na minha vida após eu fazer o sacrifício da aliança. Eu tinha glaucoma, não conseguia enxergar muito de longe e dificultava muito, porque toda vez na escola eu não conseguia ler o que a professora escrevia, eu tinha que chegar lá na frente para ler e depois voltar, isso me atrapalhava o meu aprendizado. E no dia de subir a escala de Jacal, eu subi e depois de mais ou menos um dia ou menos eu comecei a ler. Jesus me deu muita força, eu encontrei muita paz aqui e me libertei de um cigarro, um cigarro que eu fumei, fumava bastante e graças a Deus já tenho três meses e me libertei. O doutor falou assim comigo que você estava com os tumores, então que deu na mamografia que você fez e que eu disse mamografia, eu apresentei o resultado. Ela olhou, ela olhou, colocou lá, olhou e não estava, ela veio e fez o toque e mostrou o que ela falou, você não tem nada. Para dificuldades, seja no financeiro, no casamento, na doença, vem buscar gente, vem buscar porque é bom, é bom, Deus é maravilhoso. Aqui é o Monte Manaí, é o lugar dos grandes milagres de Deus. Você está assistindo Milagres na TV. Muito boa noite, boa noite, uma excelente terça-feira para você. Eu sou o Bispo Dono Luiz de Carvalho e você acompanha comigo a partir de agora o programa Milagres na TV. Que Deus abençoe você. Estamos numa semana preparatória forte porque dia 13, a presença do apóstolo Adelino de Carvalho. Domingo agora, domingo agora, a presença do apóstolo Adelino de Carvalho em São Paulo. Atenção São Paulo, atenção São Paulo. Há uma expectativa muito grande. O grande santuário de São Paulo, abre as suas portas, sete da manhã, neste domingo, para provar para você que nem tudo está perdido. Leve as pessoas que estão doentes, leve as pessoas que estão desenganadas. O apóstolo vai orar por você. O apóstolo, ele vai orar por você. Ele vai interceder pela tua vida e por aquela pessoa que está sofrendo. Por aquela pessoa que já não sabe mais o que fazer da vida. É hora de partir para o ataque. É hora de enfrentar. E eu estou no santuário de São Paulo. Eu estou no grande santuário de São Paulo, na Celso Garcia 14, no Brás. Trazendo uma palavra de fé e de esperança e mostrando para você, através do resultado, que Deus existe e pode mudar a sua vida. Programa começando. Daqui a pouco, a nossa apóstola Sol trazendo uma palavra de fé para você. Daqui a pouco, os resultados das pessoas que têm procurado o santuário de São Paulo, na Celso Garcia 14, no Brás. E encontrada a resposta para o seu sofrimento. Não saia daí, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Adelino de Carvalho, em São Paulo. Adelino de Carvalho, em São Paulo. Adelino de Carvalho, em São Paulo. Um ministério forte de poder e batalha espiritual. Quebra de demanda, quebra de maldição, especialista em desmanchar trabalhos arreados de esquerda. E todo tipo de feitiçaria pesada, inveja e magia negra. Você que sofre com doença mandada, vício colocado, maldição hereditária e perseguição espiritual e amarração financeira. Vem ao Santuário de São Paulo, na Avenida Celso Garcia 14, Brás. Domingo, dia 13 de agosto, às sete horas da manhã. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres, milagres, milagres. Magda, sofreu durante cinco anos com fortes dores de cabeça e depressão. Vitor, família recebeu livramento de morte. Marcia, curada de bursite após dez anos. Isabel, liberta de perturbações espirituais. Reino dos Céus, uma igreja forte. Uma igreja forte. Muito bem, estamos de volta. Você acompanha Milagres na TV. Eu sou o Bispo Dono de Carvalho. Eu quero que você coloque agora, ô, senhor Marrona, WhatsApp, por favor, da central da oração da madrugada e também da nossa central virtual, da pastora Maria José e da pastora Creuza. Elas que dedicam a vida atendendo 24 horas. É 24 horas mesmo. Porque elas ficam de dia e à noite. dando assistência espiritual para você que quer receber uma palavra, tem passado um momento de aflição, você que não está dormindo. Esse é o telefone da central da igreja virtual que vai acompanhar você e tem muitos testemunhos. Muitas pessoas estavam pensando em suicídio, de acabar com a tua vida, porque não tinha ninguém para conversar. E na madrugada, eles ligam e elas estão lá de prontidão para falar com você. Você vai acompanhar agora um testemunho e uma prova viva do que Deus tem poder para fazer na vida daquele que acredita e que sacrifica colocando o pé no caminho. Põe no ar. Milagres. 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 Paz e luz para você, meu irmão. Paz e luz para você, minha irmã. Diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. E com mais um testemunho de fé alcançado aqui após os sete mergulhos. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é José Marciano do Carmo. José Marciano, o senhor veio por qual caravana? Mão Levade. João Mão Levade. Conta para a gente o que você acabou de alcançar após dar os sete mergulhos. Eu cheguei aqui e eu estava com o meu corpo todo doendo, minhas pernas doendo. E eu dei os três mergulhos ali. Graças a Deus, agora eu não sinto nada. Há quanto tempo você estava sentindo essa dor nas pernas, essa dor no corpo que o senhor acabou de falar? Cinco anos. Cinco anos sofrendo com essa dor? Cinco anos. Foi ao médico, tomou remédio e nada resolvia? É, eu estava mandando remédio energético, né? Para tirar dor. Mas você sabe que o remédio é assim, eu tiro a dor agora daqui uma hora, por favor, e estou doendo de novo. Deu o mergulho e acabou a dor? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Valeu a pena sacrificar? Valeu a pena. Está feliz? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Dá um brado de vitória comigo assim agora, faz um brado de vitória. Faz assim comigo assim, ó. Iáááá! Iááá, está aí pra você resultado, está aí pra você milagre, está aí pra você o grande acontecimento dentro do Santo Ar de São Paulo. Atenção São Paulo, São Paulo, Celso Garcia 14 no Brás, Celso Garcia 14 no Brás, olha são muitos testemunhos, não dá pra passar todos os testemunhos aqui? são muitos resultados do que Deus está fazendo na vida do povo, no santuário de São Paulo no Brás, na Celso Garcia 14 sabe, uma coisa é fácil, quando você começa a buscar ajuda espiritual dá certo a corrente de sexta-feira a santa ceia no domingo cada caso é um caso, por isso que há necessidade de um atendimento há necessidade de você passar por um atendimento e saber o que está acontecendo na sua vida esses resultados, esses testemunhos não é uma mágica tem um sacrifício por trás tem uma mudança de vida por trás tem uma mudança de comportamento por trás porque ninguém muda de vida de braços cruzados e eu quero que você que está sofrendo que está passando um momento difícil você vai me procurar nessa sexta-feira nesta, nessa sexta-feira antes que seja tarde demais, não saia daí Avenida Celso Garcia no braço em São Paulo, número 14 nesta sexta-feira às sete da manhã dez da manhã três da tarde às sete da noite eu espero por você atenção para a agenda apostólica do mês de agosto dia nove Bispa Bárbara Barcelos em Vitória Espírito Santo às dezenove horas na Avenida Dário Lourenço de Souza trezentos Mário Cipresti dia treze Apóstolo Adelino de Carvalho em São Paulo capital às sete horas da manhã na Avenida Celso Garcia 14 no Brás dia treze Apóstola Sol Daniela Carvalho em Campinas São Paulo às sete horas da manhã na rua onze de agosto trezentos e três centro dia dezoito Apóstola Sol Daniela Carvalho em São Paulo capital às sete horas da manhã nove da manhã três horas da tarde e às sete horas da noite na Avenida Celso Garcia 14 no Brás Dia 27 Apóstolo Adelino de Carvalho em Goiânia Goiás às dezoito horas na rua cinquenta e nove número cento e cinco setor central Faça sua aliança com Deus venha buscar a pedra de Jacó que o transformou em Israel e mude a sorte de sua vida dia treze de agosto em todos os santuários Reino dos Céus do Brasil vai ser entregue o óleo da botija e a pedra de Israel Reino dos Céus uma obra forte Aleluia Jesus Desse jeito não dá mais para ficar Nova aliança eu vou fazer Bom Jesus eu quero reinar e meu reinado estabelecer Sou Atalaia aprendi a vigiar Se o inimigo aparecer Estou pronto para lutar e guerrear Pois eu nasci para vencer Nova aliança Nova aliança Nova aliança Cheia de poder Nova unção Pro meu reinado estabelecer Nova aliança Cheia de poder Nova unção Pro meu reinado estabelecer Nova unção Fazendo com que o Altíssimo descesse do céu e fosse ao encontro dele A oferta sobe para Deus como um perfume suave Mas o sacrifício não sobe para Deus Ele faz Deus descer até você E o Espírito de Deus Todo-Poderoso Ao ver o sacrifício de Salomão Ele desceu e em sonhos Revelou-se dizendo Por causa do teu sacrifício Faça-me um pedido E eu te darei Salomão não pediu riqueza Nem felicidade na vida sentimental Nem saúde Nem uma nova sorte nos negócios E no governo de Israel Salomão pediu Salomão pediu Sabedoria Dentro do programa Milagres na TV O Bispo Marcos Santos Traz para você As 7 colunas da sabedoria Paz e Luz Paz e Luz Que o nosso Deus abençoe sua vida rica e abundantemente Eu tenho observado O movimento dentro da igreja Das pessoas que acreditam Que o impossível O impossível Deus pode fazer Através da fé E é impressionante que A cada dia que passa A cada semana A cada sexta-feira Na corrente de 13 sextas Sem faltar, sem quebrar A cada domingo no santuário Vai aumentando O número de pessoas passo a passo Não é de uma vez Mas passo a passo Vai aumentando Gradativamente Aumenta o número de pessoas Que procuram Aqui no santuário Que venham ao meu encontro Em busca de uma saída Em busca da solução Do seu problema Por que isso Bispo? Por que? Porque as pessoas sabem O lado que elas estão Na vida temos que ter um lado Se você é do lado da direita Se você é do lado de Deus Então você precisa definir a sua vida E dizer Deus Eu creio que o Senhor Pode mudar a minha história Então eu quero ter uma aliança contigo Como Jacó tinha Como Jacó fez Eu vou fazer uma aliança com o Senhor No altar Com sacrifício Para que o Senhor Mude a minha vida Me proteja Me livra De todo o mal É isso Porque enquanto lá fora As pessoas que Tem outra fé Se reúnem Em trabalhos espirituais Com espíritos de trevas E nós não temos nada com isso Respeitamos as religiões A fé De outras pessoas Mesmo que não seja a mesma A fé que nós temos Mas nós sabemos que No mundo espiritual Os espíritos das trevas Eles trabalham dia e noite Para enganar as pessoas E destruir vidas Então se você tem na sua casa Um sofrimento Uma doença Um vício Uma derrota financeira Um fracasso Uma depressão Uma insônia Algum mal Que tem roubado a sua paz Sua empresa Seu negócio E você já tentou Lutou Para resolver Não conseguiu Pode Ter certeza de uma coisa Tem pessoas Por detrás disso Trabalhando Com espírito das trevas Para destruir tua vida O seu problema É de ordem espiritual Você precisa de uma aliança Com Deus Para te garantir a vitória Para te manter de pé Como Jacó Então assista agora Assista agora O que aconteceu Com mais uma pessoa Que acreditou em Deus Definiu o seu lado Buscou na aliança No altar A sua vitória E alcançou E você vai ver Que a sua história Também pode ser mudada Vamos agora assistir O que está acontecendo Com as pessoas Que estão fazendo Aliança com Deus No altar Milagres 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 O sacrifício gera milagre Do meu lado está A dona Antônia Que vai contar O que Deus fez Na vida dela Depois que ela fez Aliança com Deus Conta para quem Está nos acompanhando O que Deus fez Na vida da senhora Olha Deus mudou tudo Na minha vida Após eu Fazer o sacrifício Da aliança Porque Eu não tinha assim Sossego Eu não Eu não conseguia Gravar o que que era Aliança Sabe? A senhora ouviu O que que era aliança Mas a senhora não conseguia entender O que que era Ter aliança com Deus Eu não entendia O que que era aliança Aí Eu falei Ah vou fazer E comecei A fazer Depois que eu comecei A fazer A A renovação Da aliança Minha vida mudou Transformou Completamente Então conta O que que Deus fez? Até Trazer o O marido Para a igreja né Porque eu não tinha força Para fazer mais nada Eu já estava desistindo Da vida Eu não queria mais Saber de ninguém De nada A senhora lutava Pela família Mas não viu o resultado E depois que a senhora fez aliança com Deus A senhora conseguiu ver Eu sei que O marido da senhora Ficou muitos anos Mais de 30 anos Não foi? 38 anos Afastado Afastado da presença de Deus E a senhora não desistiu dele E depois que a senhora fez aliança A senhora teve força E aí? Aí agora eu estou muito feliz né Porque ele vai subir na escada agora né Então depois que a senhora fez aliança com Deus A senhora viu a vida da senhora andar pra frente A senhora conseguiu reformar sua casa Conseguiu trazer seu marido de volta A senhora viu as portas abrindo depois da aliança com Deus Vi Vi mesmo Porque nós morávamos em 3 cômodos E pensou aquele monte de gente Tudo dormindo pro chão afora Esparrodada E era assim E agora? Agora eu tenho 7 cômodos Porque ele me deu Todo mundo da cômoda Deu dó Deu força pros ele trabalha Ele tá trabalhando né filha É voltou pra todo mundo de uma idade Ele tá trabalhando A saúde do seu esposo foi transformada Ele voltou a trabalhar A prosperidade veio Porque... Todo mundo tá bem Graças a Deus Pra honra e glória do nosso Deus Todo mundo trabalhando Todo mundo trabalhando Todo mundo Testemunhei do poder de Deus Subi a escada de Jacó De degrau em degrau Cheguei ao centro do poder celestial Que maravilha meu irmão Que força Que poder Que vitória É o sacrifício que gera milagres É o sacrifício que anula a sentença de morte Você acabou de assistir aí Mais uma pessoa que acreditou no poder de Deus E no sacrifício feito no altar Na aliança feita no altar Como Jacó fez Você tem uma aliança com Deus? Você já derramou o azeite sobre a pedra? E selou a aliança? Já? Não? Ainda não? Então dia 13 se aproxima Marca essa data, hein? Anote aí Dia 13 de agosto O grande dia Onde você vai ter a oportunidade De vir aqui no centro de vitória Pra selar uma aliança com Deus no altar Lembrando que sexta-feira agora tem corrente forte Sexta-feira 7 da manhã Tem 9 da manhã 3 da tarde 7 da noite Corrente 13 sextas Não pode faltar, hein? É 13 É forte Arcanjo Miguel é 13 É forte E nesse dia 13 de agosto Vai ser também muito forte E eu espero pra você aqui no santuário Deus te abençoe Paz e luz Atenção para a agenda da Bispa Bárbara Barcelos Dia 9 de agosto, às 19 horas, no Santuário de Vitória Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza 300, Mário Cipresti em frente ao Parque Tancredão Reino dos Céus Reino dos Céus Uma igreja forte Reino dos Céus Reino dos Céus A igreja das águias Dia 13 de agosto, preste atenção, dia 13 de agosto, vou repetir, dia 13 de agosto, em várias capitais brasileiras, haverá marcha para os Exus, atenção evangélico, católico, espírita, dia 13 de agosto, em várias capitais brasileiras, haverá a marcha das religiões afro no Brasil, que acreditam nos Exus. E eu quero que você, que é evangélico, respeite, é o mínimo que você tem que fazer, respeite. Se você não quer participar porque não é sua fé, respeite. Eu estou muito preocupado por causa dos fanáticos, que não sabem respeitar os diferentes, os que creem diferentes. É muito importante entender, que quando fazemos uma marcha para Jesus, eles respeitam. Quando fazemos um evangelismo, eles respeitam. Toda religião tem pessoa boa e pessoa ruim. Tem pessoa que faz mal e tem pessoa que faz bem. Ah, mas... Eu ouvi um pastor falando, são feiticeiros. E eu disse para o pastor, sua igreja tem feiticeiro. Minha igreja tem feiticeiro. Minha igreja tem feiticeiro. Minha igreja tem feiticeiro. A feitiçaria é o espírito. Não é uma religião. Quem ora contra... Quem jejua dentro das igrejas para derrubar os outros... Quem ora contra os outros... É feiticeiro. Pastor que amaldiçoa os outros... É feiticeiro. Chega... De perseguir... As religiões de matrizes africanas... Vamos amá-los. Ainda que a fé seja diferente da minha... Eu recebo... Com muito amor no coração dentro do santuário... E com muito respeito... Eles vão e respeitam... Pessoas de todas as religiões... De matrizes africanas. E quando eu vou... Na Bahia... Eles me respeitam... E vão lá me ver... Me abraçar... Porque sabem... Respeitar... Democraticamente... Os que pensam diferente... Para mim é Jesus... Único e suficiente Salvador... A minha fé... É Jesus... Para os muçulmanos... Que eu respeito muito... E eles sabem disso... É Malmé... É minha obrigação... Respeitar a fé... Do meu irmão... Porque todos nós... Somos irmãos... Criados por Deus... A Bíblia diz que... Todos nós viemos... Da mesma criação... E viemos do pó... E ao pó... E ao pó... Tornaremos... E o Espírito vai para Deus... Então dia 13... Estou falando isso... Porque tem gente... Na internet... Ameaçando... Falando... Besteira... Mas é... Evangélico... Covarde... Que não respeita... Nem a mãe... Nem o pai... Não respeita... Nem o pastor dele... E a gente vai querer... Que respeita a religião do outro... É difícil... Porque isso é caráter... Eu conheço pessoas boas... De todas as religiões... Porque... Religião não tem nada a ver... Com o caráter da pessoa... Eu conheço pessoas más... Perversas... Ruins... Raivosas... Vingativas... De todas as religiões... Eu sou evangélico... Me respeite... Porque eu dou respeito... Eu respeito o católico... Eu respeito o espírita... Eu respeito o umbandista... Eu respeito o candomblessista... Eu respeito... O... 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 O muçulmano... Põe a Bíblia no chão... Eu não piso... É sagrado... Para eles... Coloque o alcorão... No chão... Eu não piso... É sagrado... Para eles... E eu os respeito... Já passei... Em muitas... Encruzilhadas... Com trabalhos... Pesados... Que outras pessoas... Vão lá... Mete o pé... Destrói... Clama o sangue de Jesus... Eu não faço isso... Por quê? Porque eu não tenho nada a ver... Com o trabalho que foi feito... Eu desvio... E sigo o meu caminho... Respeitar... É muito difícil... Principalmente... Para quem... Não sabe respeitar... Nem o pai... Nem a mãe... Então dia 13... Em várias grandes cidades do Brasil... Vai ter a marcha... Para os Exus... Disso... Eu entendo e dou aula... Existem... Cento e sessenta Exus... Por quê? Há uma organização espiritual... E cada um atua numa área... Não é sua fé... Não vá... Não vá... Dia 13... Eu estarei em São Paulo... No Santuário de São Paulo... Celebrando a Santa Ceia... Celebrando a Aliança com Deus... E você que é da religião afro... Descendente... Das matrizes... Vá lá no Santuário também... Você vai ser bem recebido... Não precisa tirar... Sua roupa de pai de santo... Não... Sua roupa de mãe de santo... Não vai lá... Você vai ser bem recebido... Sabe por quê? Porque nós pregamos o amor de Deus... E não o ódio... Essa é a diferença... O cristão prega o amor de Deus... Ele não prega o ódio... Nem o rancor... Aliás... Nem motivo para ter rancor tem... Faça a sua parte irmão... Agosto já é um mês pesado espiritualmente... Desde os nossos antepassados... Que acreditavam que... Agosto é o mês de desgosto... Então... A pessoa parece que já nasce com isso... Dentro dela... Esperando coisa ruim em agosto... É um mês pesado... Para todo mundo... Inclusive para você... Faça o bem... Plante o amor... Não persiga ninguém... Nem faça o mal... Respeite... É o mínimo... Que eu posso te pedir... Respeite... Ainda que você não concorde... Respeite... Se você não concorda comigo... Me respeite... Se eu não concordo... Com você... Eu respeito... Porque acima de tudo... Está o amor... E a maior... Dádiva de Deus... É o amor... Paz... E luz... Para você... O anjo chegou... Com a corrente na mão... O anjo chegou... Para amarrar o trecão... Para amarrar o trecão... O anjo chegou... Para quebrar a maldição... Estronar... Principados... É fogo... É poder... É poder... É poder... É poder... É poder... É Únão... Anjo da corrente, anjo da corrente, que amarga o mal, que liberta a gente. Anjo da corrente, anjo da corrente, poderoso anjo, que liberta a gente, ele amarra os demônios. E desfaz os ventiços, ele anula o mal, e derruba inimigos, por testar de doar. Ele amarra o diabo, amarra Satanás, e põe o cardeado, anjo da corrente, anjo da corrente, que amarra o inimigo, que liberta a gente. Anjo da corrente, que desceu do céu, pra defender o cristão, que é fiel. Anjo da corrente, que desceu do céu, pra defender o cristão, que é fiel. Anjo da corrente, anjo da corrente, anjo da corrente, anjo da corrente. Anjo da corrente, anjo da corrente, anjo da corrente, poderoso anjo, que liberta a gente. Anjo da corrente, 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 anjo da corrente Qual é o seu problema? O vício? Vida sentimental? Vida financeira? Saúde debilitada? Perturbações espirituais? Chegou a hora de dar um fim nos seus problemas. Nesta sexta-feira, corrente forte de batalha espiritual. Venha amarrar o seu inimigo e jogá-lo por terra. Reino dos Céus, forte ao extremo. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em Curitiba, Paraná, rua Antônio Chiebel, 1375, Boqueirão, próximo ao Terminal do Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Osasco, São Paulo, na Avenida João Batista, 144, Centro. Em Santo Amaro, São Paulo, na Alameda Santo Amaro, 395, Centro, próximo às Lojas 100. Em Contagem, Minas Gerais, na Avenida Tito Fulgêncio, 142, Jardim Industrial, ao lado do INSS. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Dom Pedro I, 575, Santa Branca, Pampulha. Reino dos Céus, uma igreja forte. Você está assistindo Milagres na TV. Você está acompanhando o programa Milagres na TV, todos os dias de segunda a sexta-feira, de 7 às 10 da noite, trazendo para você resultado do que Deus está fazendo na vida daqueles que creram e colocaram o pé no caminho. O santuário fica localizado na Avenida Celso Garcia, no Brás, número 14. Celso Garcia, 14, no Brás. Eu quero, antes de chamar a apóstola, falar para você sobre o que está acontecendo na sexta, na corrente de libertação, mas no domingo, a Santa Ceia. Dia de sexta-feira, enfrentamos o inimigo. Dia de domingo, você se fortalece. Você está entendendo? Dia de domingo, você tem que estar forte para se alimentar espiritualmente. E neste domingo, dia 13, único horário, a presença do apóstolo, às 7 horas da manhã, falando forte e abençoando sua vida. Nós vamos acompanhar agora a palavra da nossa apóstola, mas eu quero que você, já desde agora, já avise na empresa, eu sei que trabalha de domingo, que neste domingo você vai trocar a sua escala, porque você vai estar no santuário de São Paulo, na Celso Garcia, 14, no Brás, às 7 da manhã, e receber a oração forte do apóstolo Adelino de Carvalho. Vamos à palavra da nossa apóstola, e daqui a pouco eu volto. Reino do céu, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo. Abraão só foi Abraão porque ele fez a aliança com Deus e sacrificou, porque para Deus foi válido o sacrifício que ele fez no Monte Moriá. Isaac só sacrificou porque ele aprendeu o caminho com o pai dele, subindo ao monte para sacrificar a Deus e entendeu que o sacrifício gera milagre. E Jacó estava pronto para pagar todo tipo de sacrifício a Deus, porque ele sabia que o que ele queria de Deus era muito mais do que ele poderia alcançar. O sacrifício gera o milagre, o sacrifício gera o sobrenatural. Eu amo sacrificar para Deus e Deus ama fazer o impossível na minha vida. Repita comigo, se você também pensa assim, eu amo sacrificar para Deus e Deus ama fazer o impossível na minha vida. A casa de Deus, o santuário é a porta do céu nessa terra. Quantas pessoas diariamente passam na porta do céu, indo para o hospital e do hospital vão para o cemitério e não sabiam que haviam passado na porta do céu. Quantas pessoas com um filho viciado, sofridas, até onde não aguentar mais, passam na porta do céu e não sabem que ali está a saída para tanto sofrimento. Quantos doentes passam na porta do céu e sabem que ali dentro, Jeová Rafa faz o que o médico não pode fazer. Quantas pessoas passam na porta do céu com o financeiro arruinado, sem dignidade, com a vida destruída, envergonhado e não sabem que Jeová Jiré, o Deus provedor, opera ali dentro. Quantas pessoas passam na porta do céu e não percebem que ali é a porta do céu, porque estão cegas espiritualmente. A palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, daquele que não crê. Quem crê, obedece. E a perversidade deste mundo, o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que não creem, que buscam soluções fora da fé, mas o que eu tenho para dizer para você, é que você crê. E o Deus vivo de Israel abriu os olhos do seu entendimento e você passou na porta do céu e entrou. Você não está olhando para a porta do céu e dizendo, aqui é a casa de Deus. Você está habitando dentro da porta dos céus, que é o reino dos céus nessa terra. Você está caminhando. Subindo. Você vive na sua vida fruto das suas escolhas. É aquilo que eu falo toda hora, o tempo todo, qualquer vez que eu vou falar, em qualquer lugar eu falo e repito e vou dizer para o resto da minha vida, para mim é a chave que abre todas as portas e que também fecha todas as portas. Que diz assim, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear ele vai colher. Quem semeia na fé, colhe o sobrenatural. Agora quem semeia na carne, colhe destruição. Jacó falou, eu sei onde eu quero chegar e quem vai me levar é Deus. Você está aqui, porque você não está enxergando o momento que você está vivendo. Você está enxergando onde Deus vai te levar, porque você sabe que tem muito mais para você. E Jacó, ele entendeu isso. Ele recebeu a revelação da escada, continuou caminhando depois de ter feito aliança com Deus. Repita comigo, depois da aliança com Deus, hoje aqui, tem mais? A palavra de Deus nos mostra que Deus nos deu homens para nos inspirar e nos ensinar a prática da fé. Abraão, Isaac, Jacó que se tornou Israel. Por Israel, por Israel, Deus nos deu Jesus. Jesus nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revelou o reino dos céus. Olha que forte isso. Atenção para a agenda apostólica do mês de agosto. Dia 9, Bispa Bárbara Barcelos, em Vitória, Espírito Santo, às 19 horas, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipresti. Dia 13, Apóstolo Adelino de Carvalho, em São Paulo, capital, às 7 horas da manhã, na Avenida Celso Garcia, 14, no Brás. Dia 13, Apóstolo Adelino de Carvalho, em Campinas, São Paulo, às 7 horas da manhã, na rua, 11 de agosto, 303, Centro. Dia 13, Bispa Bárbara Barcelos, em Salvador, Bahia, às 19 horas, na Ladeira da Saúde, 16, Baixa dos Sapateiros. Dia 18, Apóstolo Adelino de Carvalho, em São Paulo, capital, às 7 horas da manhã, 9 da manhã, 3 horas da tarde, e às 7 horas da noite, na Avenida Celso Garcia, 14, no Brás. Dia 27, Apóstolo Adelino de Carvalho, em Goiânia, Goiás, às 18 horas, na Rua 59, número 105, Setor Central. Faça sua aliança com Deus. Venha buscar a Pedra de Jacó, que o transformou em Israel, e mude a sorte de sua vida. Dia 13 de agosto, em todos os santuários Reino dos Céus do Brasil, vai ser entregue o óleo da botija e a Pedra de Israel. Reino dos Céus, uma obra forte. Você está assistindo Milagres na TV. Muito bem, cheguei ao finalzinho da minha participação, no programa Milagres na TV. Continua agora com o Bispo Rodrigo Carvalho Maria, até às 10 da noite. Agora, eu fico por aqui, mas o Bispo Rodrigo continua, até às 10 horas da noite, trazendo os milagres, o que está acontecendo no Grande Santuário de São Paulo. O Grande Santuário de São Paulo abre as suas portas, olha pra cá. O Grande Santuário de São Paulo abre as suas portas, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, na corrente de sexta-feira, no exercício de batalha espiritual. No domínio, dia 13 agora, vai ser um domínio especial, com a presença do apóstolo Adelino de Carvalho, às 7 horas da manhã. Você tem noção que o líder da nossa igreja, que falou com Jesus, que teve a revelação desta obra, que o reino dos céus foi estabelecido, ele era sozinho, e hoje o reino dos céus espalhou para o Brasil, para o mundo. Ele vai estar em São Paulo, na Celso Garcia 14, no Brás, e vai orar por você, vai pedir a Deus por sua vida. Você tem noção disso? Você tem noção que neste domingo, agora dia 13, você vai receber a pedra de Jacó, você que está nesse propósito, e fazer uma aliança com Deus, com o apóstolo, orando por você, ele que vai formar sua aliança com Deus, está forte. Pô, Luiz, como é que eu faço? Tem que dar oferta? Como é que eu faço? Você vai me procurar nesta sexta-feira, no Santo Antônio de São Paulo, ou quarta, ou quinta, sexta-feira, é praticamente o último dia para você poder fazer seu propósito, porque domingo já é a entrega da pedra, a pedra da aliança, a pedra, coloca a pedra aqui atrás para mim fazer a favor, já colocou o quê? A pedra é essa pedra, ela tipifica a aliança com Deus. Em todos os santuários do Brasil, vai ser entregue essa pedra. Quem já tem, vai receber o óleo da unção, porque é a unção que faz a diferença. Quem não tem, vai receber a pedra e o óleo, para fazer a aliança com Deus. Nós vamos estar no santuário, de plantão, toda semana, para te orientar. Você pode chamar pelo WhatsApp, está na tela, nós vamos orientar você, nós vamos ajudar você a encontrar uma resposta para o seu sofrimento, e preparar você para receber a pedra de Jacó, a pedra da aliança com Deus. Eu fico por aqui, quero agradecer a toda a equipe, o nosso estúdio, o missionário Luana, a missionária Raíssa, o missionário Ronan, que Deus abençoe a todos que estão contribuindo com o programa Milagres na TV. E você que está enviando a sua oferta, você que está mandando o seu dízimo, pode mandar por essa conta, pode mandar pelo Pix Milagres na TV, Santuário de São Paulo, Santuário de São Paulo, envia o comprovante, você pode enviar o comprovante por esse, esse WhatsApp, e eu vou estar orando por você, e vou estar enviando a sua oferta, colocando dentro do ofertório, você que manda pelo Pix da igreja, e vou estar enviando a oração para você. Que Deus te abençoe, uma excelente semana, e amanhã estou aqui de volta às sete da noite. Paz e luz para você, continue agora com o Bispo Rodrigo Carvalho Maria, até às dez da noite, abençoando a sua vida. Reino dos Céus, Reino dos Céus, a Igreja das Águias. A Igreja das Águias.